Poxa vida, da tua terra natal, de novo, falar bem, a gente sempre se propõe a... Mas tem aqueles que difamam e difamam ao longo dos últimos anos, em praticamente todos os mandatos do Executivo, escândalo, né, Colim? Bariri mais uma vez envolvida no escândalo no âmbito político, né, Rodrigo? E aí, obviamente, que isso tem reflexos diretos com o andamento da cidade, a população, a baixa autoestima, enfim, e é o que está acontecendo agora. E aí, Rodrigo, a gente tem uma decisão, porque o Ministério Público, como a gente já tinha informado antes, ele é sempre o titular da ação penal. Polícia civil investiga, etc., e aí o Ministério Público, ou para o Ministério Público, o atual prefeito de Bariri, o Abelardo Simões Filho, ele estaria, vamos colocar no condicional, envolvido em crimes de corrupção passiva, concussão, que é o uso da função pública para exigir vantagem devida, fraudes licitatórias e processuais, coação e também por seu mandante de uma agressão contra o empresário Fábio Yang, empresário ex-da-cidade, que vinha denunciando, através de um veículo de comunicação, do qual é dono, algumas possíveis irregularidades nesse contrato de prestação de serviços de limpeza pública ali em Bariri, que segundo o que a gente apurou no dia em que lá estivemos, o serviço estaria gerando muitas dúvidas e muitas reclamações da população. Naquele 8 de agosto, Rodrigo, quando nós estivemos em Bariri, estava sendo desencadeada uma operação encabeçada pelo GAECO com o apoio do BAEP, exatamente para buscar e apreender objetos, enfim, que pudessem dar a ele, Ministério Público, que é o titular da investigação e da ação penal, elementos que pudessem levá-lo, ele, Ministério Público, a concluir todas essas irregularidades e foi o que aconteceu. E aí, Rodrigo, naquele 8 de agosto, o empresário, você está vendo essa sede aí, essa sede funciona ali, uma espécie de sucursal, filial, enfim, da empresa Latina Ambiental. O empresário, dono da Latina Ambiental, o Paulo Ricardo Barbosa, ele foi preso naquele 8 de agosto. E aí, a partir da prisão dele, ele acabou falando com os promotores e prestando novos depoimentos. E aí, ele, empresário, jogou, botou na conta do prefeito. Um envolvimento, inclusive, nesse atentado, atentado esse que foi registrado no dia 2 de julho contra esse empresário. Naquela ocasião, um policial militar, um capitão da Polícia Militar, foi contratado pelo custo ou pelo preço de 5 mil reais para cometer esse atentado contra o empresário Fabiang, dizendo a ele, inclusive, que não publicasse mais matérias que estivessem diretamente relacionadas a esse contrato de prestação de serviços. O empresário acabou sendo agredido, tomou uma coronhada. E aí, naquela oportunidade, o caso foi registrado como roubo. Ou seja, alguma coisa já, de início, apontava para uma situação exatamente diferente daquela que tinha sido efetivamente o atentado. Agora, Rodrigo, a situação é a seguinte. Evidente que o prefeito de Bariri, o Abelardo Simões Filho, ele vai ter direito à ampla defesa, tem os advogados, etc. Tanto que o prefeito já se manifestou. E na manifestação dele, numa nota enviada à imprensa, ele está dizendo, e aí eu vou ser fiel ao que disse, ou fiel ao que diz a nota do prefeito, o prefeito está dizendo o seguinte, o prefeito informou em nota que ainda não foi notificado do pedido de encaminhamento da denúncia da promotoria ao Tribunal de Justiça. De toda forma, avalia que no requerimento do Ministério Público ao Tribunal, não se observa nas alegações primárias qualquer indício de autoria ou materialidade fática concreta contra o prefeito, que permita a autorização da abertura, já que a narrativa, o prefeito está chamando a decisão do Ministério Público de narrativa, narrativa da peça se baseia em especulações. E o prefeito diz que, evidentemente, se for colocado no polo passivo dessa ação, aí serão tomadas todas as providências no âmbito da defesa. Latina Ambiental, que é a empresa que acabou sendo o pivô de toda essa situação. A defesa do Paulo Barbosa, Paulo Ricardo Barbosa, que é um empresário, preso, repito, desde o dia 8 de agosto, informou que as investigações acerca dos fatos apresentam caráter sigiloso em fase inicial, o que impede qualquer tipo de manifestação nesse momento, reservando o direito de apenas se pronunciar nos autos. Então, só para a população, de um modo geral, especialmente para o morador de Bariri, entender, agora vai haver uma disputa na Justiça. O prefeito vai ter direito à ampla defesa, etc., vai se defender e vai ter que desconstruir a denúncia feita pelo Ministério Público, que repita, em que pese a redundância, é o titular. Para ele, Ministério Público, há indícios efetivos da participação do prefeito em tudo isso. Evidente, né, Rodrigo, que por enquanto são versões. O Paulo Ricardo Barbosa diz que quem foi o culpado é o prefeito. Já o prefeito diz que não é culpado. Paralelamente a tudo isso, a gente tem a cidade de Bariri acerca ou envolta, lamentavelmente, em mais um caso, em mais um escândalo que envolve a espera política do município, Rodrigo.